Meu nome é Leandro Schimoffer, sou produtor de leite aqui do município de Maravilha, oeste de Santa Catarina. E a nossa atividade principal então é o leite. E hoje para produzir um leite de qualidade, precisamos de uma silagem boa de qualidade. Então faz três anos que a gente só planta os milhos híbridos da morga, né? E do cedo a gente sempre cultiva o 652, que é um milho muito bom, uma sanidade boa e um volume produtivo muito bom. E do tarde a gente costuma plantar o 30A91, que também é um milho bom, muito resistente a vento, não cai. Então como vocês podem ver, os milhos da morga aqui têm uma palatabilidade muito boa, as vacas têm uma aceitação muito grande, elas comem muito bem. E como a bromatologia desse milho é muito boa, então com certeza as vacas vão correr muito bem.